Fala, manos! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes, e manos, hoje eu tô aqui em mais um vídeo pra vocês, sério, era um vídeo que eu queria fazer muito, muito mesmo, eu joguei bastante pra conseguir pegar. E o vídeo que eu quero fazer é sobre a skin Coração Negro, que é a skin do level 1 do passe da Season 8, no caso é esse pirata aqui. Cara, na minha opinião, essa é simplesmente a melhor skin de passe. Eu sempre quis muito uma skin de pirata no Fortnite, e sério, eles fizeram a skin da forma mais linda possível, cara, ficou muito, muito bonita, sério. Eu não trouxe antes porque eu não tinha liberado o estilo dele, eu não queria trazer no primeiro estilo porque é muito padrão, todo mundo tá com ela, é meio sem graça. Então, eu liberei aqui o estágio 3, que na minha opinião é o segundo estágio mais da hora dele, mas por enquanto eu vou trazer esse, e quando eu pegar o outro eu faço mais um vídeo, quando eu tiver com ele full, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando eu pegar ele nesse estilo aqui, que é a cor roxa, que na minha opinião é o mais bonito, cara, é muito lindo ele nessa cor roxa, é a melhor skin, sério, simplesmente muito lindo. Ele tem essas quatro cores aqui, eu só gostei da azul e da roxa, a roxa é a melhor, como eu disse pra vocês, eu gosto muito, muito de roxo. E essa aqui é a mochila dele, é bem legalzinha, mas ele tem que ser sem mochila. Essa é a picareta. E aqui são as cores dele, mas ele preto é muito louco, cara. Eu vou equipar ele aqui, eu tinha deixado lá naquela tela pra mostrar pra vocês. Tá aqui, esse aqui é o estilo padrão dele, me lembra muito Assassin's Creed, então eu não quis trazer ele assim, porque todo mundo tem, todo mundo tá com ele assim. Esse aqui é o 2, também é bem padrão, não muda praticamente nada. Aqui o 3 que eu mostrei pra vocês. E aqui o 4, que na minha opinião é o melhor. Vou demorar um pouquinho pra pegar, porque são 80k de XP, eu tenho que pegar mais 40k. As cores, ele branco fica legal, mas não tanto, fica diferente. Azul é o segundo mais bonito pra mim. Vermelho eu não gosto, achei feio o vermelho. E preto, que na minha opinião é o melhor. Aqui ele branco caveiro, olha isso, fica muito louco, cara. Ele é muito detalhado, é muito bonito. Olha isso, simplesmente sensacional essa skin, cara, sério. Muito linda. Aí eu vou ir com ele com o terceiro estilo, pra mostrar pra vocês em game. É, deixa eu equipar aqui que eu esqueci. Mochila eu vou ir sem, obviamente, tem que usar ele sem mochila, ele é muito bonito sem mochila. Eu vou levar a picareta do Peixoto, que eu acho que vai ficar bem bonita com ele. É, e a, o envelopamento, eu vou ir com o envelopamento de madeira, que é o envelopamento dele, basicamente, né? É, o envelopamento do conjunto Cães do Mar, acho que ele é desse conjunto também, deixa eu ver. Cães do Mar, né, é o envelopamento dele. Então, é isso, manos, eu vou puxar ali e já volto. Então, manos, cheguei aqui. É, eu resolvi mudar de picareta, eu pensei que a do Peixoto ia combinar com ele, mas não ficou legal. Eu coloquei aqui a da âncora, mas tem outras que combinam. O machado do racivate fica legal, a picareta do tubarão fica legal. E, sério, olha esse skin game, cara, ele é muito lindo, sério, é muito, muito bonito. E ele nem tá na forma de caveira ainda. Sério, eu gostei demais, é uma das minhas skins favoritas, se não a favorita. E, cara, eu gostei muito, muito mesmo. É, eu vou mostrar aqui o som da picareta, mas provavelmente vocês já conhecem, eu já até mostrei em outro vídeo. Essa picareta, ela é bem barulhenta até. Vou pegar aqui uma arma, eu até quero mostrar uma coisa pra vocês, não sei se vai dar pra ver. Vou pegar a Scar pra mostrar o envelopamento. E eu vou pegar aqui também a pistola dupla pra mostrar o negócio pra vocês. Olha isso, não vai dar pra ver aqui. Mas, sério, é muito engraçado. Ele segura, ah lá, ah lá, deu pra ver. Ele segura a pistola com o gancho, tipo, what the fuck, como que ele atira? Olha só, ele segura certinho, mas me diz como que ele atira, sério. Esse aqui é o envelopamento, fica perfeito com ele. Ele também apoia a arma no gancho, mas daí já faz mais sentido. E é isso, mano. Essa é a skin, eu gostei muito, muito mesmo. Vou usar muito ele. A física da roupa dele é bem legal. E é uma das melhores skins pra mim, sem dúvidas. É a melhor skin de passe de batalha, sem dúvidas. É muito louco, cara, muito mesmo. Então, é isso, manos. Eu vou lá mostrar pra vocês as mochilas e já volto. Então, manos, cheguei aqui. Bora ver como que ele fica com as mochilas. Eu já tenho certeza que ele não vai ficar legal com nenhuma mochila. Porque, sei lá, a roupa dele é bonita demais pra usar mochila, cara. Ele é bonito demais sem mochila. Tem aqui o laço da ursa. Fica 100% bugado, cara. Olha isso, dá até desgosto. As asas do anjo caído. Asas da arque. Asas do anjo normal. Bolsa da skin feminina do Salve o Mundo. Capa do Magnus. Cadeado do prisioneiro. Bolsa do Raptor. Barbatana do Sr. Mordescadinha. Bambu da panda. Asas da corva. Asas do anjo congelado. Bolsa do Robomira. Bolsa do visitante. Bolsa do Hex. Escudo do Cavaleiro Negro. Escudo da Cavaleira Rubra. Escudo da Cavaleira Rubra congelada. Bolsa do Corvo congelado. Maleta do Coringa. Cuco do Quebra Nozes. Bolsa do Deep Freeze. Bolsa do primeiro pacote do Twitch Prime. Bolsa da skin masculina do Salve o Mundo. Cubo do Fogo Frio. Capa do Ragnarok. Bolsa do Voyager Sombrio. Capa do Ice King na cor dourada. Se não tivesse aquele laranja ali ia ficar legal até, mas fica bugado também. Tem aqui a cor branca. Preta. E azul. Saco de Pirralhos do Krampus. Guitarra da Powershord. Escudo do Algos. Tanque de Peixes do Leviatã. Tubo de Gás do Caçador dos Céus. Bolsa da Vanguarda Escura. Abóbora de Guloseimas da Ursa do Halloween. Bolsa do As dos Alpes. Balão de Lhama da Skin Masculina dos Palhaços. Balde de Ferrugem. Balão de Ônibus de Batalha da Skin Feminina dos Palhaços. Bolsa dos Astronautas. Asas de Morcego. Biscoito da Skin da Biscoita. Boia do Salva-Vidas. Caixa de Som do Mr. Mullet. Bolsa de Dinheiro da As. Bolsa de Guloseimas da Zoe. Bolsa do Artilheiro Estelar. Paraquedas do Wingman. Cofre do Pilantra. Camaleão. Capa do Venturion. Capa da Chapeuzinho. Chapéu de Fogos de Artifício da Ursa Patriota. Cubo de Gelo do Trog. Ovo de Páscoa da Skin Masculina dos Coelhos. Escudo do Cobalto. Bolsa do Marreta. Bolsa do Agente Corrupto. Capa do Vampiro. Capa da Bela Dona. Disco Galáctico do Galaxy. Bolsa do Segundo Pacote da Playstation Plus. Mochila da Peste. Mochila do Mago. Caixa de Pizza do Tomate. Dragão na Cor Verde. Rosa. E Azul. Churiquen do Pé de Neve. Boia do Passe de Batalha. Capa do DJ Lama. Bolsa do Segundo Pacote da Twitch Prime. Girassol da Skin Masculina dos Espantalhos. Bolsa do Racivate. Cachorro de Madeira na Cor Padrão. Pirata. E Dourado. Lobo na Cor de Gelo. Caveirão. E Cinza. Hamster na Cor Marrom. Rosa. E Beige. Batata Frita do Hamburgão. Cachorro na Cor Marrom. Cinza. E Beige. Bolsa do Arquétipo. Mochila da Rebeldia. Portal Fantasma na Cor Azul. E na Cor Verde. Fechadura. Presente do Passe de Batalha. Bolsa do Patrulheiro de Triagem. Jarra de Pães da Eide. Tampo de Lixo do Reaproveitado. Biscoito dos 14 Dias de Fortnite. Escudo do Passe de Batalha. Respirador. Raspadinha. Raspadinha. Boneco de Neve. Raposa na Cor Padrão. Preta. E Camuflada. Bolsa do Maverick. Bolsa do Atacante do Cume. Violão do Maluco Beleza. Bolsa do Detetive de Roupa Preta. Bolo de Aniversário. Bolsa da Caveirinha na forma de Caveira. E na forma de Coração. Bolsa do Peixoto. Bolsa do Tumulto. Bolsa da Mestra Maki. Mochila Padrão. Naja. Até que fica legalzinho. Bolsa da Dark Bomber. Globo de Discoteca. Bolsa da Air Hurt. Escudo dos Cavaleiros. Os dois são iguais como eu já mostrei pra vocês. Coração Doce. Pequeno Kevin. Mochila Precisão. Paraquedas do Maximilian. Raquete de Tênis da Voleadora. Bolsa da Trajetória. Calculadora do terceiro pacote da Playstation Plus. Notebook da Perita. Mochila do pacote de 800 V-Bucks. Mais uma mochila do pacote de 800 V-Bucks. E outra mochila do mesmo pacote. Mochila do passe de batalha. E por último, Guirlanda de Natal. Então é isso, manos. Como eu disse pra vocês, nenhuma mochila fica legal nele. Mas, cara, ele é bonito só ele, sabe? Não precisa de mochila, não precisa de nada. Ele é muito bonito assim. A roupa dele é bonita. É legal você deixar sem nada pra você ver bem a roupa dele. E é isso, manos. Deixa aí o que vocês acharam. Na minha opinião, essa é a melhor skin de passe. De longe é muito louco. Não sei nem porque ele tá na categoria número 1. E é isso, manos. Deixa o like pra dar aquela ajuda. Se inscreve no canal pra dar aquela ajuda também. E até o próximo vídeo, manos. Tamo junto.